O hino desce é um quaternário simples, ritmo inicial anacrúsico. Daí-se o Daye-se da, daí-se da, daí-se da, TIMG. Daí-se o Daye-se da, Daye-se da, deí-se da, Tais cita, tais cita, tais cita Tais cita, tais cita, tais cita Tais cita, tais cita, tais cita, tais cita, tais cita Tais cita, tais cita, tais cita, tais cita, tais cita Tais cita, tais cita, tais cita, tais cita. Tais cita, tais cita, tais cita. Tais cita, tais cita, tais cita, tais cita, tais cita. Tais cita, tais cita, tais cita, tais cita. Obrigado.